Aqui apita o árbitro, rola a bola, Independiente e Santos estão jogando no estádio Libertadores da América. Futebol na 105. Futebol do jeito que você gosta no seu rádio, com muito mais emoção, descontração, muito mais informação, muito mais, muito mais, muito mais. A 6ª Bárbara do Ayas, o Bustos vem para o jogo, cruzamento, vai atrás, pintou o gol, pegou de primeira, bateu para o gol, Velasquez, esplaz, palma João Paulo. Espalmou o goleiro do Santos, impressionante, a conclusão do Velasco, soltou o pé direito na bola no cruzamento que veio da direita. Esqueteu, está marcado, quase o gol do Independiente. E veio o Independiente na direita, boa bola tocada, em profundidade já chegou, já dominou, está livre de marcação, puxou o Palácio, zoou para a direita, bateu para o gol, pegou João Paulo. Ela quase escapou, grande defesa do goleiro do Santos, lance normal, a zaga do Santos tem espaço mais uma vez. A conclusão sem ângulo, houve o desvio do Kaique no meio do caminho, dificultou demais a defesa do goleirão do Peixe, que brilha de novo, Torva. Esqueteu o Santos na esquerda, gol da direita, está lá dentro da área, esperando 1, 2, 3, 4, jogadores do Santos, espera essa bola autorizada, da compreensão, levantou nas mãos de Sebastião Sousa, sai do gol, tranquilo, pega dele, 35 jogados e tome contra-ataque, tome contra-ataque do Independiente, bola com Rua. Ajeitou dentro da grande área, aliás, é o Rua, ele ajeitou dentro da grande área, tentou o toque, Felipe Jonathan chegou cortando, recupera, a bola foi Independiente, ganhou na direita, Barreto, vem pelo setor direito, curte uma de lateral, levantou a bola na área, o corte foi feito, ela voltou para Barreto, Canhota na bola, bateu, bola sobre o batido, para o gol, por cima do gol. Vai embora, essa bola subiu demais, saiu, foi pela linha de fundo, a conclusão do Velasco chegou. Lá vem Independiente, bola na direita para Velasco, tocou dentro da área, para Blanco, dominou, aceitou, bateu, pegou, João Paulo! Na cara do gol, cresceu o goleirão do Santos, o rebote do Independiente, a bola está na direita, está com Bustos, Bustos, Traço, Independiente para o campo de ataque, Jamó está vendo, amargaceu, ele recomeça o jogo, toca a bola mais atrás um pouquinho, recomeça o jogo. A emoção do futebol, 105 FM, ganhou o Carlos Sanches, lindo lançamento, a frente para Cão Jorge, goleirão, saiu, Cão Jorge, tocou para o gol, vai entrando, é gol! 105 FM, gol! Gol do Santos! Caio Jorge, 9 a camisa dele, no momento em que tomava pressão, Marinho iniciou a jogada, deixou para cá no Sanches, deu um tapa nojento com o lado de dentro do pé direito, ela passou do zagueirão em seu round, passou também pelo Barreto, entre os dois, se apresentou Caio Jorge, Caio Jorge oportunista, o garoto aproveitou a falha do instant round, na saída da valhora do goleiro Sebastiano Sousa, ele simplesmente com o biquíni do pé direito, tirou do goleirão, empurrando a bola para o fundo do gol do time argentino. Caio Jorge, 9 a camisa dele, põe para dentro o Santos, põe para dentro, Caio Jorge vai para a rede, o peixe! É o primeiro gol do jogo, Caio Jorge brilha, estrela do garoto, e como tem estrela o garoto, Caio Jorge, 39 jogados, põe para dentro o Santos! Santos, para cima deles peixe, com determinação, é o primeiro gol do jogo, Caio Jorge, 39, 9 a camisa dele, agora, independente 0, Santos 1! O Santos vem para o segundo gol, vem com o Maderson, arrancou na direita, invadiu o gradiente, apintou o segundo gol do peixe, Caio Jorge fechou na área, tocou o Maderson, cortou o Insalhant! Vem o zagueirão, fez o seu corte, escanteio, está marcado, foi o Barreto, o Barreto, o Barreto ficou na velocidade do Maderson, o Barreto que cortou, esqueceu para o peixe! Esquanteio na direita, Carlos Sanchis levantou para cá, o Caio Jorge pegou de primeira, pegou o Sebastião de Souza! Pegou o Sebastião de Souza, não pegou como queria, diriam os antigos locutores esportivos, o Caio Jorge tentou pegar na cara da bola, mas não pegou tão legal como ele queria, torna! João Paulo soltou, ela sobrou dentro da área para Silvio Romero, vai apatar, bateu, perdeu, a bola não entra, não vale mais nada, a bandeira já marcou o que, Torva? Impedimento, né? O árbitro deixou rolar o bandeira, porque o árbitro ficou de olho no Bandeira. Aqui o Santos vem para o campo de ataque, vem por dentro com o Carlos Sanchis, abriu na direita para o Maderson, de primeira levantou para o Maderson, vai marcar, bateu para o gol, para fora! Ele pegou de primeira com o lado de dentro do pé direito, deu um tapa nojento na bola, errou o alvo, perde o peixe, uma grande oportunidade para fazer o segundo gol, Torva! É, você disse bem, foi um tapa nojento! É difícil, bola com o Velasco, o Velasco traz na esquerda, solta por dentro para o Lucas Romero, o Lucas Romero soltou mais à frente, na passagem para o Bustos, vai marcar, bateu para o gol, João Paulo! João Paulo, o monstro, cresceu à frente do lateral Bustos, na boa jogada, no toque lá dentro da área, feito pelo Herreira, e que bola o Herreira meteu para o Bustos, ele invadiu no pico da pequena área, soltou o pé direito, ele explodiu no corpo do goleiro do Peixe, escanteu para o time vermelho, escanteu para o Independiente, 10 minutos e mil jogados, atenção Peixe, se segura João Paulo, põe para dentro... A emoção do futebol, 105 FM E a bola na área do Santos, dividiu lá dentro, dividiu o Herreira, caiu, ela sobrou de bico, bola, batida para o gol, é gol! 105 FM Gol do Independiente Empatado o jogo! 21 minutos e bola rolando no segundo tempo, uma confusão danada na área do Santos Errou no primeiro momento, tentou fazer a conclusão, Herreira Pegou mal na bola, ela sobrou para Gonçalves, esse bico, o garoto Gonçalves solta uma injeção na bola Indefensável para o goleiro João Paulo Ela passou e morreu no fundo do gol do Santos Volta para o jogo Independiente 21 minutos jogados, põe para dentro, põe para dentro, põe para dentro Gonçalves, põe para dentro o time vermelho Põe para dentro Gonçalves, põe para dentro o Independiente Empata o jogo no Estádio Libertadores da América Gonçalves, Lucas Gonçalves Bola rolando, 21 minutos do segundo tempo, deixa tudo igual, olha para a cara, é gol vermelho Agora Independiente 1, Santos também tem 1 E vem o Peixe, buscando o segundo gol para a esquerda Copirano, levantou na área da direção do Marcos Guilherme, subiu Sonora Tocou de cabeça, fez o corte, ela sobrou para Zanocelo, canhota na bola, uma bomba por cima do gol Soltou a canhota na bola, Zanocelo, ela subiu, passou perto, foi embora Tiro de meta para o Independiente Abre bola na esquerda para Marques, Marques dominou, fez a fim da saída da marcação O Marcos Leonardo voltou, ficou, levantou na área do toque de cabeça João Paulo Fantástico o goleiro João Paulo O rebote do Independiente, quem pegou o rebote foi o goleiro Sebastião Sousa Na direita ele faz a abertura, a bola viajou Pega João Paulo, monstro João Paulo intransponível, João Paulo sensacional Fantástica, fantástica a defesa do goleiro do Santos No cruzamento do Marques, na cabeça do Silvio Romero João Paulo evitou o gol da virada do Independiente Ela sobrou na direita, a bola batida para o gol pelo Gonçalves, a abertura É para Bustos, no cruzamento, João Paulo João Paulo de novo João Paulo se atirou aos seus pés dos atacantes Herreiro e Silvio Romero João Paulo, monstro, um monstro Um monstro no gol, um monstro no gol do Santos evitou de novo Que partida do João Paulo Uma confusão enorme, o cruzamento do Bustos veio da direita O Silvio Romero se atirou Tocou com o pé direito na bola João Paulo foi lá embaixo e pegou Vai terminar o jogo O Silvio Romero teve 292 oportunidades O João Paulo fez 293 oportunidades Vai terminar o jogo O Silvio Romero teve 292 oportunidades O João Paulo fez 293 defesas O monstro Pega tudo o goleiro do Santos da noite de hoje A Vejaneta Torvano Ele defendeu com as mãos, com os pés Uma defesaça O lance acho que seria invalidado depois por impedimento Teve toque de mão no jogador Santista E o João Paulo caído no gramado Sentindo dor ali, parece ser na costela A gente acha que é cera, mas na costela é sempre perigoso O impedimento pode ser até marcado E o lance vai atrapalhar um pouquinho mais o andamento da partida Ó, 100 minutos o Botelho Vão chegar aos 100 minutos de jogo e vai terminar E o Arthur quer a confusão O Arthur gosta de complicação Se tivesse terminado lá no tempo reglamentar Lá frente, quando houve a falta Em favor do Santos Já não teria nada disso Só complica mais a situação de Agoraro O Santos segue na Copa Sul-Americana Independente 1, Santos 1 Ainda temos o jogo O João Paulo monstro O João Paulo pegando de tudo O João Paulo evitando a virada do Independente O João Paulo coloca o nome dele na história da Copa Sul-Americana Como o Roger Em determinada Libertadores da América Goleiro do São Paulo Pegou até pensamento E até hoje é lembrado este Roger Essa atuação do Roger Em jogo é que o São Paulo fez com o Independente na Argentina E alguns outros, né Também escreveram o nome O João Paulo será sempre lembrado Por essa atuação Quando o Santos foi jogar lá Levanta a metibola na área O João Paulo deu um soco Quando ela foi embora Foi pela linha de fundo Que partida fantástica Que jogo do João Paulo E o Independente Vai ficando no meio do caminho O árbitro quer jogo O árbitro quer jogo Vai terminar Vai terminar o jogo Diago Raro Apita o árbitro Sobe o hilo do Santos E o Peixe O Peixe continua na Sul-Americana Final do jogo A fecha medo Independente 1 Santos também A vitória Tem as cores Preta e branca Pra cima dele Santos com determinação Pra Nakata Quer chegar em segurança Tchau Pra Obrigado.